Perguntas e respostas no vídeo de hoje e é pra você deixar o homem caidinho por você. Tem música pra isso não? Caidinho por você. Não, não anda pegando meu cabelo, senhor. Né? Planta caidinho por você. Planta caidinho por mim. Mas não tem uma música? Vamos pesquisar uma música caidinho por você. Pesquisa aí, Mari. Ó, hoje a Mari vai trazer uma pergunta das boas. Porque essa funciona. Eu vou falar pra você como deixar o homem caidinho por você à distância. Mas é óbvio que também você pode usar pra quem você tá se relacionando pertinho, pertinho, tá bom? Então vamos lá? Manda a pergunta, Mari Toledo. Como usar a energia feminina em uma conversa de texto ou em um relacionamento à distância, Lu? Adoro, adoro, adogo, adogo. Vamos lá. Ó, relacionamento à distância. Um ponto sobre isso, né? Primeiro, antes de eu falar o que você vai fazer, eu gosto de aprofundar. Eu sou uma pessoa profunda, sabe? Não gosto de ficar nesse rasinho, ó. Mas ó, relacionamento à distância precisa de comunicação, tá? Precisa ser uma mulher segura. Uma mulher que entende que relacionamento é a única coisa que tá acontecendo na vida desse cara, tá bom? Então, trabalhe sua autoconfiança aí e comunicação. Porque relacionamento à distância é totalmente possível de ser incrível. E se você usar a energia feminina, esse cara vai ficar apaixonado. Apaixonadinho tem, né? Apaixonadinho tem essa música. Como é que é, Ana? Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Aê, teve música no vídeo de hoje. Então, olha só. Usar mensagem de texto, usar os recursos internéticos para relacionamentos à distância é ponto positivaço, tá? E muitas vezes isso vai participar... Muitas vezes isso vai partir de você, então fazer brincadeirinhas, fazer joguinhos, fazer encontrinhos à distância, né, jantarzinho, tudo isso à distância é possível de fazer. E usar energia feminina faz o que? Desperta energia masculina naquele rapazinho lá do lado de lá. Quem gosta? Quem gosta curte o vídeo, quem gosta curte o vídeo, quem gosta manda para as amigas, não é verdade? Então vamos lá. Por mensagem de texto, o que você vai fazer é falar de sentimentos, como assim, Luísa, a gente manda um sentimento aleatório? Alegria! Não! Não! Por exemplo, se você vai dar um bom dia, aquele bom dia por áudio, com aquela voz, né, de locutora, do sedução online com você, né, aquela voz assim, gente, eu já estou muito surtada, o que é isso? Café? Você botou uma coisa no meu café, Ana? É o que, ô Mari? Você pegou meu mal de hoje de manhã. Foi! Gente surtada! A Mari estava, porque eu tinha bebido, ela falou, não, só não dormir. Eu falei, ô louco, rapaz! Então vamos lá. O que você vai fazer sobre sentimentos, né, na mensagem é falar sobre como você está se sentindo naquela mensagem. E se for essa mensagenzinha, por exemplo, que eu estava falando do bom dia por um áudiozinho, você vai incrementar várias coisas que contribuem para dar um boost aí nessa energia feminina, nessa mensagem. Você vai juntar linguagem não verbal através do seu tom de voz e a energia feminina do que você vai falar. E isso vai ser incrível! Acompanha aqui, acompanha aqui, né? Pegou o telefoninho e falou assim... Deixa eu fazer de novo. Pensando. Então você vai fazer bem assim, ó. Pegou lá o telefoninho, apertou o áudio e vai falar assim... Passando aqui para desejar um bom dia para o cara mais gato de todos. Eu não sei você, mas hoje eu acordei feliz e animada. Nooooooo! Quero ver você usar igual... Agora é o seguinte, eu vou agora... Luísa Sincerona, sobe o selo. Pois é, porque você vai mandar essa primeira mensagem, eu vou chegar mais perto, você vai mandar essa primeira mensagem e depois você vai me mandar mensagem falando assim... Luísa, ele respondeu tal coisa, o que eu falo agora? Ah, não dá, né? Não dá. Vamos trabalhar aí sua segurança, seus repertórios, que é para você não me fazer essa pergunta o que eu falo agora. Não tem como, eu não vou dormir na sua casa, eu não estou dentro do seu telefone. A melhor forma de você me ter aí do seu lado, no seu telefone, é fazendo meus cursos, ganha lá os PDFs todos, em que tem mais continuidade de conversa. Não, não é? Para com isso também, né? Agora volta, Luísa Fofa, que eu vou continuar aqui a mensagem para você. Tem uma outra coisa que você pode fazer. Paguei meu cabelo aí, apaixonadinha. Que coisa, rapaz. Tem uma outra coisa que você pode fazer com esse cara, que essa é quando já está... Deixa eu ver... Já está rolando? Não, dá para fazer também com um cara que eu estou conhecendo, começando a conhecer a distância também dá, né? Dá, dá sim, tá? E dá também para alguém que você está conhecendo na mesma cidade que você, mas que vocês estão trocando mensagem. Porque a gente troca mensagem, não é verdade? Então o que você vai fazer? Botou o celularzinho assim, ó, apoiado lá no lugarzinho, beleza? Botou play naquela musiquinha aqui. Você gosta e fez o quê? Cantar a música, né? Dançou ali dez segundinhos, tá? Não é um minuto de vídeo não, tá? Que todo mundo tem uma vida acontecendo, né? Tempo é vida. Então não é um minuto de vídeo. Dez segundinhos, quinze segundinhos, vinte no máximo. Se tiver um beijinho no final, né? Não, beijo não. Não, essa ficou brega, né? Ficou muito brega. Tira o beijo, tira o beijo, corta o beijo, volta, volta. Atenção, atenção! Não é dança sensual, tá bom? Não é sensueling nesse momento. Não é com roupa íntima nesse momento. Quer dizer, você faz a adaptação que você quiser. Você é livre, né? O vídeo é seu, não é meu. Mas, muito cuidado! Porque lembra que a gente pode cair na rede, tá bom? Se você tem esse objetivo que eu quero passar aqui de despertar uma fagulhazinha, gerar um flertezinho. O flerte é essa fagulha, tá? Essa faísquinha. O flerte não é a entrega total, tá bom? É só um negocinho, negocinho ali pra gerar um... gostinho, nhenhé. Nhenhé, tá? Então, por causa disso, é normal. É do jeito que eu tô aqui. É uma dançadinha 15 segundos, tá? Então, não é boquinha na garrafa, não é sensueling, não é de lingerie, tá bom? Não é... Não é striptease. Não é striptease? Pode ser também, mas você que sabe. Mas não nesse objetivo aqui, não é esse não, beleza? Então, fica aí alguns alertas pra você. Depois não me mandar mensagem falando Luísa, não funcionou. Porque desse jeito que eu tô falando vai funcionar. E outra coisa, outra coisa para tudo, volta aqui. Não é pra você mandar pra um cara que sumiu. Não é pra você mandar pra um cara que não tá investindo em você. Não é pra você mandar pra um cara que não quer ficar com você. Que já falou que não quer namorar. Que não quer compromisso. Que sumiu. Que deu bolo. Não é pra reativar contato. Isso aqui é manutenção. Manutenção daquela coisinha gostosa que já está rolando. Que é recíproca. Que vai e que vem. Que o cara investe e eu invisto, beleza? É pra premiar um bom comportamento do cara. É pra você mostrar pra ele. Continua nesse caminho, porque tá certinho. Agora, você manda isso pro cara que sumiu. O que que ele entende? Opa, então se some eu recebo isso? Vou sumir mais. Opa, se maltrata recebe isso? Maravilha, vou maltratar mais. Então, atenção, né? Atenção. Porque a gente tem que premiar um homem que tá fazendo bonitinho, certinho, gostosinho, legalzinho, tá bom? Mereço like, mereço coração. Vai salvar esse vídeo se você tá assistindo IGTV. E ó, não se esqueça de me acompanhar tanto no Youtube, se inscrevendo no botão vermelho, quanto no Instagram, porque nesses dois canais tem conteúdos diferentes e que podem transformar sua vida amorosa. Beijo pra você e até o próximo vídeo.